Esse é mais um vídeo nosso, é a respeito da Beral aqui da casa, que quando chove fica caindo muita água aqui nesse corredor aqui, entre a casa nova e a parte da casa velha aqui, aí eu vou colocar essas telhas, uma telha que tem aqui, essa bica, aí eu peguei essas madeiras aqui, aqui é para fazer suporte aqui, juntamente com essa bica e essas telhas, aqui essa telha de Eternite, que está aqui, aí a meleira que fica aqui, aqui é uma parte da casa velha, aí eu vou botar aqui, aqui tem outra, aqui tem a outra, aí eu vou jogar ali em cima daquelas telhas, daquela cabana ali, ali é uma cabana que vai para a área lá atrás, aí eu vou botar aqui que é para não estar caindo água, que ela cai aqui na parede, aqui ó, olha o que faz, eu ainda não fiz ainda a outra cozinha, eu tenho que fazer uma cozinha de lenha, eu tenho que ter a minha cozinha de lenha, aí aqui é a casa nova, como todos sabem, é a minha casa, e eu vou fazer isso aqui por enquanto, até fazer a cozinha, aí eu preciso botar, para tapar essa falha que tem aqui, ó, tapar essa falha, para entrar aqui, porque aqui fica molhando, é que a gente sai daqui da cozinha, ou entra aqui na cozinha de lenha, como já em outros vídeos, vocês já viram já aqui, aqui, meu fogão de lenha, aqui tem um arroz doce, olha, que maravilha, tá esse arroz doce aqui, maravilhoso, aí daqui a pouco, na hora que eu terminar, é, de fazer lá a cobertura, vou deixar ele tampadinho aqui, depois que eu fazer a cobertura, daqui, aí eu vou comer um arroz doce, que é de direito, né, depois que a gente parar o trabalho, com o meu arroz doce, e aí, ó, acabei aqui o trabalho aqui que eu ia fazer, que eu estava mostrando para vocês, de botar a bica, aqui, ó, já coloquei já a bica no lugar, aqui, ó, aqui eu botei telha, para tapar mais, que aqui é a goteira da casa, aí desce, tem essa queda aqui, aí chega, vem, e termina aqui, ó, então, como é de praste, eu disse que eu ia tomar o meu arroz doce, aí, aí, isso vai ser agora, agora que eu vou tomar o meu arroz doce, o meu arrozinho doce, né, que é de, é de direito, eu vou tomar o meu arroz doce, aqui está, são as galinhas, está, o tempo, está para chover de novo, ó, ali já vem, já, chuva, e muita chuva mesmo, vem ali, ó, olha, ó, como é, vem chuva ali, ó, com vontade, graças a Deus que está chovendo aqui para nós agora bastante, a gente precisa de chuva, e aqui está, o animal, dona Nina, Nina, a Nina de Karol, agora eu vou tomar o meu arroz doce, aqui, ó, aqui está, olha para isso aqui, gente, que beleza, hum, que maravilha, ó, olha para isso, deixar vocês aí com água na boca, valeu aí, nos ajude, se inscreva, dê o like, foi mais um pequeno vídeo aí, valeu aí, Jesus abençoe. . . . Obrigado.